Música 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 Salve ai galera Pera ai esse aqui é o Felipe Com o Episódio 31 de nosso Mundo Vem a costa Vem a costa Vou passar a porta Música 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 Bom e no último Episódio Para quem que não viu começamos a fazer Quer dizer fizemos Aliás uma farm De cana de açúcar Se você não viu o Episódio Eu vi ela cara Eu fiz essa farm Ela Só funciona para quem que Fosse perguntar Tá Só sei porque eu Quero ficar com uma cana aqui dentro Tá Mas não ficou ai ela vem Aqui para o baú Tá Isso aqui é bom ai Aproveita e correto Eu vou passar Lá na sala de cana de açúcar Não Na sala de cana de açúcar Não Na sala de cana de açúcar Não Na sala de baú Encancamento Tá Vou por lá na nossa Vou por lá na nossa Eu vou por na nossa sala de Encancamento Isso ai você só pode encancar a partir de agora tá Vou levar o que eu preciso Não sei se você só vai encancar agora Porque esse Episódio Você vai passar uns processinhos no neber Tá Vou colocar aqui Isso aqui Ótimo Vou colocar aqui Eu vou colocar aqui Matéria É Ótimo adicionar Vamos ver Isso por enquanto Já vou pegar a melancia primeiro e acessar e vai para o neger. Depois que esses últimos episódios que focamos aqui na nossa fila, eu vou colocar o meu forco lá no neger, nos próximos episódios. Isso, para passar com essa enrolação, bora lá para o neger. Fica faltando alguma coisa. Pessoal acho que eu olhei que está faltando coisa, quer uma espadinha para mim de diamante. Eu passo uma rapidinho. Passo aqui uma de pé, de verba e uma de diamante. Enfim, bora lá. Primeiro eu vou comer. Para que eu saia matando com esse camarada aí? Vamos lá. 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 Beleza, estamos aqui no Nether, deve ficar novo fácil Bom, o processinho que eu planeiço é o seguinte galera, nessa parte aqui vocês façam uma área aberta galera Eu acho que é para ali que eu faça, tá? Só que essa vez eu quero explorar aqui por fora e atrair sem recursos, tá? Com o Nether Só que esse aqui é uma melancia Eu consegui passar isso aqui para eu não me perder, tá galera? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, tá? Que eu vou me esforçar para postar nosso mundo com frequência, tá? Se você não tem pioma lá que tem a sua vida com o Nether, galera Para clicar em nova versão com uma impressa E quando sair a 1.17 eu vou colocar um site para os grandes episódios do nosso mundo, tá? Para vocês E com quem base aqui, galera? Não encarguei. 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 Tempentei com galera, a gente pode terminar isso em live stream, tá? Se vocês quiserem eu posso passar uma live stream no nosso mundo, mas se face aqui no YouTube galera pode passar no Facebook para vocês, mas é claro e se vocês comparem O que é que é esse recurso droga E aí 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 Amém. Bom, galera, aqui eu vou pegar esses recursos, cara. Amém. Bom, galera, consegui um sal que precisamos, eu vou ter que focar lá pra cima. Só uma coisa, galera, isso não vira proxy terra, eu acho. Só que se eu subir lá pra cima. Então, vamos lá. Meceu comigo? Se tem um mal. Eu vou pegar eles. Eu vou pegar eles. E aí 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 e eu termino esse vídeo por aqui se gostaram desse seu like a vocês pelo menos colocamos recursos para o aqui o que eu quero fazer ali galera aqui que eu quero fazer uma parte bem aberta galera e se eu conseguir em off eu vou terminar essa parte aqui tá essas paredes então é isso se gostaram desse vídeo deixe seu like se não for inscrito se inscreva no canal falou